Eu Ago Tua Tua Eu Ago Tua 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 Eu Ago Tua 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 Amém Amém Vem a mamãe senta amém No vi aflojo nesambém Se tela no amém E eu vou te dar danhinho E eu vou te dar danhinho E eu vou te dar danhinho Blowing up for your nesambi Vita-la-no-a-nui Ute-pada-nui Ute-pada-nui Ute-pada-nui